Uma segunda desta vista. Só mais uma. Uma terceira. Claro, porque isto vira-se ao dono. Eu fui avisado por o dono e por um mecânico. Isto é muito binário e... Estão a ver? Estão a ver? Só o cheirinho foi controlado, eu sei o que estou a fazer. Sim, sim, sim. Foi controlado, mas isto vira-se logo ao dono. Vocês viram já isto a soltar? E foi uma terceira, só um bafinho. Só um bafinho. Mas quando a gente acelera, passa-se tudo. Eixa minha, nossa senhora. Quando a gente acelera, passa-se tudo. Saiu no W210, é um 3.024V diesel Mercedes original, 177cv de origem. Traz um turbo pequenininho. Minúsculo. Minúsculo. É para consumos. Por assim dizer, é pá. Retirou-se o turbo, meteu-se um HX35 com 14mm de escape. Minúsculo. Minúsculo. Minuled Capital. Min verderop ! Min humanidade.